A vida do policial, a trajetória do policial tem custado barato no Brasil, porque cada morte de policial, cada abandono, corresponde a um palanque eleitoral. Então nós temos que dar um passo no sentido ao contrário, de produção do conhecimento no campo da segurança pública e devolver esse conhecimento sobre a forma de políticas públicas e aprimoramento das práticas policiais para a sociedade. A fala determinada é da professora que acredita, segurança pública se aprende na escola. Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, foi uma das convidadas do Fórum Permanente Educação em Segurança Pública, Conhecer Agindo. Nosso maior desafio é político, e quer dizer que nós precisamos refazer uma pactuação federativa em torno das competências das organizações policiais, de maneira a definir de forma clara as suas missões. Só a partir daí será possível dar um salto de qualidade no sentido de uma formação que se ajuste à prática, porque hoje o que você tem é o ensino de um saber que não corresponde ao cotidiano da polícia, porque no meio disso há decisões políticas, há políticas públicas de policiamento de segurança que não dialogam com os conhecimentos aprendidos, com os conhecimentos produzidos e com a demanda da população. A ID Caruso falou sobre a experiência da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, a RENAESP, que ela coordenou entre 2009 e 2011. No projeto de educação permanente, universidades públicas e privadas formaram mais de 5 mil alunos, entre policiais, agentes, peritos e guardas. Só que tem um detalhe importante, que é a baixa institucionalização desse investimento para dentro das instituições policiais. O que significa isso? Esses profissionais voltam, pós-graduados, mas não necessariamente eles são aproveitados nesse saber que eles adquiriram dentro da vida institucional. Então a gente tem uma agenda em segurança pública, em educação em segurança pública, que continua sendo desafiadora. A gente não pode se contentar com o número de 5 mil quando a gente fala que há mais de 600 mil profissionais de segurança pública no país. O fórum foi organizado por Suzana Durão, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Secretaria de Vivência dos CAMP e da Unicamp, além de Glaucíria Mota, da Universidade Estadual do Ceará. Glaucíria comentou sobre a aproximação das forças policiais cearenses com a universidade nos últimos 20 anos. A universidade, ela tem, vamos dizer assim, ela tem a questão da discussão teórica, da produção do conhecimento a respeito de políticas públicas e a segurança é uma política pública que é importante para a avaliação dessas políticas. Porque o Brasil, ele precisa avaliar suas políticas e como a segurança pública é uma política, ela tem que ser avaliada a partir do seu portfólio, ou seja, a partir da sua prática. Há que se pensar como que a educação influencia, como que a educação tem rebatimento na prática do policiamento cotidiano nas cidades. Temos muito a pesquisar, muito a produzir e muito a devolver à sociedade e sobretudo aos policiais, para que eles deixem de ser capangas na esquina, mortos, vivos e zumbis de patrulhamento e passam a ser o que são, os agentes afirmadores de garantias individuais e coletivas afirmadores de direitos ali na esquina.